O medicamento é indicado para uso ginecológico, no tratamento tópico de inflamações, infecções ou lesões no tecido vaginal. Seu uso também pode ser para tratamento dermatológicos, sendo indicado para acelerar a remoção do tecido necrótico após queimaduras, para limpeza e estimulação da cicatrização e controle de hemorragias. Além disso, também é indicado para uso odontológico, usado para tratar aftas e inflamações da membrana mucosa oral e das gengivas. Como usar a versão gel? Para usar a versão em gel, é preciso usar o aplicador que vem junto com o medicamento, que é composto de duas partes, que será encaixado na bisnaga com o êmbolo inteiramente dentro do aplicador. Então deve-se espremer a bisnaga pelo fundo até preencher o interior do aplicador. Em seguida, é necessário introduzir o aplicador na vagina e pressionar o êmbolo até esvaziar completamente. Depois do uso, o êmbolo deve ser retirado do aplicador. Basta lavar o aplicador para utilizar novamente. Já para uso dermatológico e odontológico, é só aplicar com os dedos em toda a região afetada. Quais são os efeitos colaterais? A versão em solução pode causar reações como sensação de queimação na região aplicada. Já na versão em óvulos, a reação mais comum é o ressecamento da vagina. E em todas as versões, foram relatadas reações indesejáveis, como candidíase vaginal, coceira na vagina, desconforto, irritação na pele e eliminação de pedaços de tecidos da mucosa da vagina. Não. O medicamento pode ser comprado sem receita médica. Porém, é recomendado buscar auxílio médico antes de adquirir qualquer medicamento. Como o medicamento age? O policrisuleno age regenerando o tecido lesionado, promovendo a cicatrização por meio do aumento da circulação sanguínea no local tratado. Também tem ação contra germes e sangramentos localizados. Ainda ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo que o CR responde. Comenta aqui embaixo que o CR responde.